Bom, para dar continuação, aqui tenho a segunda parte de Alton Leaf, a parte B da música E vamos iniciar a parte B, eu vou tocar um compasso antes da parte B, que seria a partir desse Fá sustenido Que seria esse aqui Por aqui, tá? Uma ideia poderia ser essa aqui De novo Aqui estou dando um choque de sétima, o mano na menor, já pensando no Lá menor, né? Se eu quiser tocar esse Lá menor, eu vou pensar, vou virar esse Lá menor em um acorde dominante Posso fazê-lo também alterado Olha como fica O Ré, né? Ok Agora aqui temos as melodias para harmonizar também Poderia pensar aqui em um segundo quinto dessa corda aqui, do Dó Olha como fica Olha aqui Segundo E como tenho uma nota, a nota Dó, é um compasso Ou seja, essa nota que está aí fixa Ao mesmo tempo também é uma oportunidade para que eu possa variar minha harmonia Tipo assim, é agora que eu posso fazer algumas variações leves Por exemplo Aqui Olha só E aí, Dó, Já Voltando, né? Na realidade O que é que eu fiz aí? Anticipé essa corda aqui Um passo do Nio Suiz Suspensa É o mesmo Fá Suiz A única coisa que eu fiz para mudar a disposição dos voicings Olha só Um Fá Suiz Fá Suiz Um Fá Sete Com nona Treze Tônica Aqui temos a décima terceira, a nona Perdão 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 Tô nos guias Sétima Terça Décima terceira e nona Então fica assim A melodia, né? E... Cadê o si bemol? Si bemol, si bemol... Aqui... Está aqui. Está aqui esse si bemol. Aqui fiz aqueles montes de acordes. E um si bemol, né? Si bemol. E posso fazer também esse si bemol aqui. Que é o movimento interno das vozes. Ó. Aqui. O movimento interno. Tom. Vou para o mi bemol. Só que eu pensei no mi bemol. Suis. Aprovechando a melodia. Que está aqui em do sostenido. Rea. E vai para um... Nos acordes de la menor. Melodinha em mi bemol. Do natural. Vamos ver o que sai aqui. Então, era... Do sostenido. Bonito esse acorde aqui. O que eu fiz aqui? Lembre-se que estou... Estou dentro desse compasso aqui. Do mi bemol maior com sétima maior. E eu tenho aqui re. Ou seja, a melodia. Esse re seria a sétima maior desse mi bemol aqui. Assim. Eu estou pensando aqui em um... Em um drop dois. Que seria a segunda nota. Vendo da aguda ao grave. Primeira, segunda. Terceira, quarta. A segunda nota. Eu vou dizer uma oitava. Esse si bemol. Vou tocar aqui. Uma oitava embaixo. E estou apresentando uma quarta descendente. Essa ferramenta se chama drop dois mais quatro. Ficaria assim. E olha só. E a melodia é isso. Esse é o menor. O ré. O ré é bastante inenso. A melodia é ré. Tem esse trecho aqui. Onde tem o sol, dó, fá e si, limone. Tá? Olha só. Tem uma melodia para esse compasso todo aqui. Até aqui. Só aqui que eu varia no final. O que eu posso fazer? O ré é bastante inenso. O ré é bastante inenso. Pensando na melodia. Voices. O fá menor. Si bemol. Já está na melodia do sol. Reparem que o mi bemol está com dó na melodia. Esse mi bemol aqui. Esse mi bemol aqui. Tá vendo? Vou tocar o compasso anterior. Dois compasso anterior. O teu, 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 sol menor. Miro de re, sol menor. Aqui. Do. Fa. Si bemol. Mi bemol. Unísono. Unísono. A unísono é unísono. O lá. O ré. O mesmo ré. Com sete na melodia. E... Ok? Ok? O ré. A unísono. Teus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL